Eu acho que... E aí tem universos muito diferentes, o universo da agência e o universo do marketing. O universo da agência, tu vai viver com pessoas muito parecidas contigo. Se tu imaginar a distância que tem entre uma pessoa que se diz o criativo e a pessoa que se diz a produtora, passando pelo atendimento, dentro de uma agência tu tá falando de um nicho, de um tipo de comportamento, de um tipo de vida, de uma história, talvez mais... E aí é de onde eu sempre imaginei que eu fosse viver, porque meu pai era... Meu pai é uma pessoa de criação, então eu fui criado aprendendo... Eu decidi que eu ia fazer publicidade, porque meu pai falava que o estudo era viajar, gostar de música, gostar de ler, gostar de ir a museu e ser culto, ser curioso e coisas assim. Então, eu disse, cara, isso que eu quero fazer na minha vida. E a teatro, cinema... Então, assim... É, tipo, é isso que eu quero... Então, esse foi o lugar que... Esse foi o ponto de vista que me trouxe para a profissão. O que eu não imaginava é que eu fosse gostar tanto de uma página em branco e que o processo também fosse me ensinar que estar na outra ponta também é igualmente interessante. Porque, de um lado, principalmente a pessoa de estratégia, a pessoa de criação, mas tem muita gente que toma um monte de decisão até que tu chega ali e tu já tem um briefing, um direcionamento, que se ele é medíocre, a capacidade que tu tem, de fato, de solucionar o problema é medíocre. Ele tem uma visão pequena. Agora, se tu vem aqui da ponta e tu constrói uma visão inspiradora para o trabalho, tu tem dinheiro e tu consegue proteger o trabalho dos medíocres que, às vezes, atrofiam e banalizam e jogam fora a potência de um produto, é igualmente rico e interessante e sedutor e estimulante para quem gosta de empreender, porque isso também, de alguma maneira, é criação, eu acho, sabe? Então, é sobre solucionar problemas. Então, eu acho que é isso que eu faço. Eu gosto de solucionar problemas. Eu vou fazer um push de um assunto que eu acho que... Eu estava até contando da nossa nova vertical de wellness aqui. Você que está à frente da Vulcabras e também dos restaurantes, eu acredito que dá muito palpite também de experiências. No cor, na palavra experiências, quando vocês criam, que você gosta de criar, como você está falando agora, o quão valioso vocês colocam à frente, experiências, porque tanto os restaurantes quanto dentro do grupo passam muita saúde, você está num momento de pausa para você parar para almoçar ou parar para jantar. Como que vocês montam as experiências? Elas são voltadas, existe no planejamento, são voltadas hoje para a qualidade de vida, para a pausa, para a parte de saúde mental. Como que vocês avaliam essas experiências? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, para a gente conseguir a atenção das pessoas, ela precisa ser relevante para a cultura. Hoje, o excesso de opções que a gente tem para escolher sobre qualquer coisa é gigantesca. Então, o nicho e a profundidade, na minha opinião, são um dos caminhos que salvam as marcas e os negócios. Então, quando a gente fala de esporte, e aí podemos falar de Olímpicos, podemos falar de Mizuno, mas podemos falar de Under Armour, cada marca tem a sua comunidade e o seu lugar, e o seu posicionamento. Eu não acredito mais... E aí, se a gente olhar o nicho, se a gente olhar o meio, o meio é o lugar onde passa um monte de coisas que não viram o assunto. Potencialmente, todo mundo precisa escolher sobre o que falar todos os dias, e aí você escolhe aquelas coisas que são realmente as mais incríveis ou as mais bostas, as mais polêmicas, as mais... É isso que te engaja. E o que está aqui no meio acaba passando em branco. Então, eu acho que existe hoje, de fato, o desafio das marcas, das empresas, dos negócios, de elas encontrarem uma razão de existir, ao ponto de que, se ela deixar de existir, as pessoas vão sentir falta da marca e do negócio. Eu acho que, se você não pensar desse jeito, você não está protegido a fazer uma coisa da certa.